Se teu rei não te quis, tem quem queira Bobo foi que te perdesse de bobeira Que tal deu tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moço, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E se eu tô duvidado que tu é Likey